Me promete amor sincero uma vida inteira Com você o meu inverno vira primavera Vive em mim jurando, está apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada E se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso, a... Sinto que respiro Mentes tão bem Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Mentes tão bem Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso, a... Sinto que respiro Mentes tão bem Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Não me ama de verdade Você mente Mentes tão bem